Tira o pé Nós não temos nada a ver Você não nasceu pra mim Não nasci para você Duas metade trocada Dois amores divididos Só eu que tenho defeito Só você que tem direito Não quero você mais comigo Ai, 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 ai Viver assim sozinha é bem melhor Pela metade eu Prefiro só Ou dar um tempo pro Meu coração Ai, 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 ai De hoje em diante pra mim tanto faz Pela metade eu Não quero mais Não quero mais Não quero mais Decidi não quero mais Nós não temos nada a ver Você não nasceu pra mim Não nasci para você Duas metade trocada Dois amores divididos Só eu que tenho defeito Só você que tem direito Não quero mais Não quero mais Não quero mais Comigo Ai, 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 ai Viver assim sozinha é bem melhor Pela metade eu Pela metade eu Prefiro só Vou dar um tempo pro Ai, 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 ai Viver assim sozinha é bem melhor Pela metade eu Prefiro só Prefiro só Vou dar um tempo pro Meu coração Ai, 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 ai De hoje em diante pra mim tanto faz Pela metade eu Não quero mais Não quero mais Não quero mais Não quero mais Ai Música